Essa música aqui, que eu vou fazer agora, eu queria oferecer aos meus alunos de canto. As pessoas que entram para fazer aula comigo já sabem um pouco da minha exigência, sabem um pouco o que eu exijo da música. A música é uma coisa muito importante, deve ser tratada com muito respeito. E é isso que eu exijo deles. Os alunos que estão comigo até hoje, são alunos que eu considero meus filhos, as minhas paixões, as minhas mães, as minhas irmãs, as minhas primas, os meus tios. E isso é muito sério, porque a gente acaba fazendo parte de uma família em que a gente dá uma bronca, a gente ensina, a gente dá uma bronca, a gente ensina. Eu dei essa música para eles fazerem um arranjo, numa última apresentação que eles fizeram na escola. E cada um pode criar, assim, o seu arranjo dessa música, que é a música do Anitta de Panema, Tom Juvim e Inícios de Moraes. Então eu também fiz uma homenagem a eles e criei o meu arranjo, a minha versão. Violão aqui, por favor. Vamos ver se agora vocês vão gostar, né? Vamos ver se agora vocês vão gostar. Vamos ver se agora vocês vão gostar. Ah, vamos ver se agora vocês vão gostar. 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 Vamos ver se agora vocês vão gostar.